E aí galera, canal clandestino tcherno Hoje vai ser uma daquelas que a gente tá daquele modelito né fodido carai eu eu acho que é por aqui cara vou trocar aqui o eu vou trocar aqui navegador não me dá o giro certo aqui e carai bom vamos ver aqui o que a gente apronta são 11 horas e uns quebrados, quase 12 ou seja, não sei se vai dar pra vocês verem aqui, bem aqui tem uma linha da ferrovia do lado da cerca de lá né e praticamente onde eu tenho que ir é do lado de lá da ferrovia como eu tenho que ir do lado da ferrovia a birosquinha do cara ela tá bem do lado de uma ponte baixa mas bem baixa que pega aqui a metade do para-brisa e agora que são elas tá vendo aqui só tem que fazer o giro por cima aqui ó tem a ponte lá né, a ferrovia passa ali por debaixo só que lá onde ele está a ferrovia não passa por baixo mas passa por cima ah cara, apesar que eu poderia ter virado aqui né acho que ali dava hein ah ali não dá porque é a ponte baixa, ele falou da ponte, é verdade ponte baixa não, ponte que não aguenta o peso essa aqui é a 14, estamos aqui perto de Newark eu nem ia gravar, mas aí quando o cara me manda a ordem da carga lá falou assim ó, liga porque é... só tem um jeito de chegar lá aí eu já pensei e fodeu aqui ó... ou seja, eu tenho que sair aqui ó aqui ó... acáมา é... são saxãs business park . 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 E aqui dá pra virar? Não Ah, carai Passando por cima da 14 Ou seja, de meio quilômetro virou 6 O outro aqui vai virar aqui Virar direita aqui Barrow Simons Farm Ele tinha falado desse Barrow É um estacionamento pra caminhão Ele falou que ia chegar uma hora lá Que a estrada vai ficar tão apertada Mas não assusta não Você tá na estrada certa Que bom, né? Quase não acontece isso com a gente É quase uma novidade, né? Mas também tem mais que a gente não tem mais nós Muito obrigado Tem gente que você recebeu Que você recebeu Mas não tem mais não A gente que recebeu E aí Você vai fazer Você vai fazer Simons Farm. Next left. Um manda à esquerda e o outro manda à direita. Tem um vindo aí com esse baú desse tamanho aqui, então tá de boa. Vamos lá. Ainda bem que eu peguei o cara aqui. Se eu tivesse pegado ele aqui, aí fica bom, né? Ah, a empresa dele é aqui, ó. Eita porra. Ah, tem mais caminhão ali também. Vambora. Ah, tem mais caminhão ali. Ah, tem mais caminhão ali. Ah, tem mais caminhão ali. Aonde, caramba? Eita porra, mas é aqui? Ah, tem mais caminhão ali. Caramba, eu vou botar essa porta de ré aí, caramba. Ah, tem mais caminhão ali. 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 Ah, está aqui. Passou um tratorista ali Liguei pra eles lá Dizendo eles que tá certo O outro lá falou que o caminhão é muito comprido Olha lá a ponte lá Aqui tem um espaço pra virar né Ponte, uma pinguela né Ponte, uma pinguela Já foi né, agora esquerda e esquerda Segundo o tratorista O outro aqui Expliquei, expliquei onde que eu tava Não entendeu, foi o que tava perto das fábricas aqui Não sei Esse cara põe a porra dos negócios Numas bimbocas que eu vou falar pra vocês Olá, amigo Ah, sim, três vezes Sim, eles me respondem Mas é um maluco para chegar lá Ah, sim, no meio das caminhões Acho que... Bem, não é claro Mas... Sim, eu estou no meio das caminhões Ele diz que eu preciso ir para o Little Saxon E... Acho que ele está em frente de mim E aí, a esquerda e a esquerda novamente Então... Sim Sim Sim, ele diz que você vê o signo No, não é claro O que eu vou sentir? Ah... Só مulei lá E... Devemos ver Devemos ver Provavelmente aqui Sim, sim Então... Devemos passar logo em que o Re-Wale Não sei Sim, acho que é uma boa forma Espero Não, 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 não. Primeira esquerda aqui. A antena do PX está que bate. Eu já quebrei uma né, será que essa aqui é mais resistente mesmo. Eu já quebrei uma panela. Onde tiver o... Eu nem sei mais. Essa fazendinha assim já me conforta né, que pelo menos dá pra... Aqui ó, tá vendo aí tem espaço pra manobrar e virar. Aqui também ó. Isso aí me conforta. O problema é chegar mais pra baixo lá e... Você cai naquelas... Aquelas quinas de curva. Aquelas curvas de quina. Minha antena vai quebrar minha antena, caramba! Minha antena vai. Minha antena vai. Minha antena vai. O que você tem que fazer? Thank you. Vou passar porque eu sou maior. Ali eu vi aquela imagem ali pelo Google Maps. A ponte está ali. Ou seja, quando eu comecei a gravar o vídeo, eu estava do lado dela. A pontezinha aí. Ou seja, eu tinha que fazer seis quilômetros para chegar bem aqui. E eu estava ali. Aqui, vem aqui. É muita sacanagem, né? Puta merda. Ainda tem uma puta de uma empresa de trator aqui. Colheitadeira, olha lá. Chegamos. Ah não, ainda tem manobra ainda, né? Deve ser isso aqui, olha. Ainda tem B aqui para manobrar. Será que tem que manobrar aqui? Vamos ver. É, vai ser essas grades aí mesmo. Isso aqui é uma daquelas manobras sem espaço, né? Olha o B, está lá do outro lado de lá? E esse tipo de B aqui é pura bucha, bicho. E esse tipo de B aqui é pura bucha, bicho. Ainda tem que entrar quebrando mesmo lá. Ela não pega lá na... Olha lá. Ainda não deu não. Tem que abrir mais. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Ainda não deu ainda. Caralho, velho. Abre mais. Abre mais. Abre mais. Agora dá. Olha lá Certinho Desce lá, pode olhar? Vou filmar lá não, porque Todo cara gritando lá atrás Deu errado, né, a manobra Ele, eu parei pra ver Que eu não vou filmar lá, né E, o que foi? Eu tava batendo palma pra você, caramba Batei palma pra mim, caramba Pô, eu batei palma Por isso, tá sendo o primeiro que Chega e coloca bem assim, né O primeiro, porque Eu fui assim, eu dei uma passadinha de roupa, né Passei pra frente e pra trás aqui É aquelas É que é esse tipo de 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 bem complicado de você entender Pra você colocar, né Ainda mais o espaço na frontinha Meio estranho, né É Não é difícil, né Não é nada de complicado Mas é só meio estranho de jeito de colocar, né Mas é Pode colocar na pausa aqui Só tem hora pra voltar Aí eu tô pedido É isso aí Espera aí se carregar Depois que a gente tiver carregado Vou ver se eu faço outro vídeo saindo daqui Curtiu já sabe, né Like pra fortalecer a amizade Beijo na bunda Até a próxima Soba Soba